E a gente abre ela falando que a justiça determinou que Tiago Brenan permaneça preso. Ele é acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça. Tiago Brenan, de 43 anos, desembarcou no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, no começo da noite, com as mãos algemadas. Uma medida de segurança pelo histórico de violência. A Polícia Federal montou um esquema especial para trazê-lo preso num voo comercial de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, ao Brasil. Um delegado e dois agentes participaram da missão, que durou quase 24 horas. Ele foi levado direto para a carceragem da Superintendência Regional da Polícia Federal, em São Paulo, onde passou por exame de corpo de delito, um procedimento obrigatório para constatar a integridade física do preso. A autorização para a extradição foi concedida pelo governo dos Emirados Árabes, na última quarta-feira, graças a um acordo internacional entre os países. O nome do empresário, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de Pernambuco, ganhou um noticiário depois de uma agressão a uma modelo numa academia de São Paulo, em agosto do ano passado. Desde então, mais mulheres procuraram a justiça para denunciá-lo. São ao menos 12 vítimas. Tiago Brenan estava foragido havia sete meses e vivia nos Emirados Árabes Unidos. Investigadores desconfiaram que o empresário pudesse fugir para a Rússia, onde já morou. No dia 17 de abril, acabou detido num hotel de Abu Dhabi, por uma equipe da Interpol. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo disse que foi analisada apenas a regularidade no cumprimento da prisão e seus direitos constitucionais. Agora, Brenan será encaminhado para algum centro de detenção provisória.